O combate ao mosquito Aedes aegypti ganhou novos aliados. A partir de agora, os funcionários das companhias elétricas, além de fazerem a leitura dos relógios nas casas, também vão observar e informar ao governo sobre focos do mosquito. Quem conta mais detalhes é o repórter Ney Pereira. As novas medidas foram anunciadas hoje pelo Ministério de Minas e Energia e estão divididas em três pilares. Cerca de 24 mil funcionários das distribuidoras de energia elétrica vão fazer limpezas nas subestações de energia e nas instalações das empresas. Os 40 mil leituristas de todo o país, aquelas pessoas que verificam o gasto de energia elétrica nas casas, vão identificar imóveis com possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e repassar as informações em tempo real para as distribuidoras. Essas empresas deverão informar as autoridades de saúde para que sejam tomadas providências. São cerca de 70 milhões de imóveis residenciais e comerciais visitados todos os meses pelos leituristas. Nós temos um aparelho na mão desses leituristas que poderá instantaneamente, online, marcar o ponto do GPS onde estão esses focos de suspeita e assim encaminharmos através da central de computação das distribuidoras para as centrais que estão sendo instaladas pela Defesa Civil, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde estaduais e municipais para o combate do Aedes aegypti. O terceiro pilar visa conscientizar a população. A partir de agora, as contas de luz e gás terão mensagens de alerta sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti. Entre elas, está a seguinte, o mosquito que mata não pode nascer. Nós estaremos tanto na conta de luz quanto na conta de água, aliás, de gás, demonstrando e informando ao consumidor quais os sintomas, febre, dor de cabeça, etc., que podem ser a questão do zika ou do chicagunha ou da dengue.